Kali Linux, sim, Kali Linux, um dos Linux mais utilizados por profissionais de segurança de tecnologia e por usuários bem avançados A gente vai ver isso neste vídeo, o Kali Linux, da série Todos os Linux do Mundo Se você quer novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e compartilha Vamos falar um pouquinho do Kali Linux Se você nunca viu, vale muito a pena, se você quer trabalhar mais avançado em TI, principalmente com segurança de redes Com segurança de TI, Kali Linux é uma boa opção Então, o Kali Linux é uma distribuição GNU Linux baseada no Debian A gente tem vários vídeos de Debian e outras distribuições Debian Considerado o sucessor do Backtrack Então, o anterior ao Kali Linux é o Backtrack O projeto apresenta várias melhorias, além de aplicativos É voltado principalmente para auditoria e segurança de computadores em geral Então, se você quiser trabalhar com um web mais avançado na parte de segurança, parte de firewall E, inclusive, parte de redes, o Kali Linux é uma boa opção para usuários mais avançados É desenvolvido e mantido pela Offensive Security LTD, o K Então, chegando aqui no site, a gente já vai ter, só para comentar Penetration Testing e Ethical Hacking Linux Então, seria o quê? Testes, basicamente, de sistemas Testar portas abertas Testar a parte, página, tudo isso Penetration Testes e Ethical Hacking Então, hackers éticos Para você usar, para você fazer uma validação do seu sistema, inclusive Ou sistemas que você tem aprovação de fazer isso Então, Kali Linux é o mais avançado Distribuição para Penetration Testes Depois eu vou fazer mais vídeos sobre Penetration Testes no canal Mas é um dos testes mais importantes para segurança Então, você tem um servidor, por exemplo, aplicando Penetration Testes Você pode ver todos os scripts abertos ou não seguros Versões de software não seguras, por exemplo, portas abertas no seu firewall Que possibilitariam abrir algum tipo de acesso à sua rede Então, olha só Mr. Robot, foi um filme que falou bastante do Kali Muita gente chegou no Kali devido ao filme Mr. Robot Então, aqui é o site do Kali Então, temos o site Kali.org Aqui em cima tem a opção Downloads Então, Download Kali Linux Como obter Quando você chega aqui no site A gente vai ter vários tipos de imagens para download Eu vou comentar um pouquinho A gente vai pegar o Kali64 Installer 64-bits E também você pode pegar um Live Então, você pode fazer um CD ou um DVD Live Na verdade, um DVD pelo tamanho Live do Kali Linux Então, você pode chegar basicamente de uma máquina Sem ter instalado e fazer um Boot pelo Live A gente vai fazer outro vídeo só sobre o Live Mostrando para vocês Também tem a opção do Netinstall Ele é bem pequeno 471 MB Caso você não queira Você pode colocar no pendrive E instalar também via Netinstall E também, você pode até pendrive mesmo Ou DVD Também a gente vai ter algumas opções de 32-bits Para máquinas 32-bits Tudo aqui Além disso, o Kali Linux Ele tem algumas opções bem interessantes também Que você pode rodá-lo em outras arquiteturas Como ele é baseado em Debian Vou mostrar mais para baixo A gente tem algumas opções de arquiteturas Então, olha que legal Aqui você vai ter o Weekly Bits Toda semana eles estão lançando coisas novas Você vai ter arquitetura ARM Olha só Você pode dar download Tem várias opções adicionais Caso você tenha alguma outra arquitetura Adicionalmente, o Kali Linux tem imagens próprias Para VirtualBox e VMware Então, você vê aqui Kali Linux 64 VirtualBox Você clica nele A gente vai dar uma olhadinha já A gente vai instalar no VirtualBox Mas não essa imagem para VirtualBox A gente vai instalar padrão dele mesmo Nesse vídeo Caso você queira poupar tempo Tem aqui Ele disponibiliza também Já a imagem instalada VirtualBox Kali Linux VMware E Kali Linux VirtualBox Aqui, expande Tem já O arquivo para o VirtualBox já instalado Facilita mais ainda Mas no caso aqui Eu vou mostrar a instalação completa Para você Como se fosse uma máquina mesmo Aqui tem para outros dispositivos também Além de tudo O Kali Linux também faz Penetration Testes Em celulares Android E ter aqui O Kali Net Hunter Que eu vou mostrar Outro vídeo Vamos focar aqui E dar uma olhada Na instalação Do Kali Linux Agora fazendo o boot Do Kali Linux Já instalou pela primeira vez Bootando o Kali Linux Ali, olha que legal Kali no Linux E a Advanced Options Tem essas opções Tem essas opções de boot Já vou mostrar o Advanced Nesse vídeo Acho que vale a pena A gente dar uma olhadinha Do Kali Linux Com o Advanced Então a gente vai ter No Advanced Essas opções De se escolher o kernel 1 Ou kernel 2 É isso que volta E vamos botar Kali Linux Kali GNU Linux Para a primeira vez O boot Do Kali Então olha que legal Ele mantém Ali o logo E começando o boot A partir de agora Como é baseado em Debian A gente vai ver Já o boot Acontecendo Se você der ESC Você vai ver A parte dos serviços Vou dar para vocês verem Você consegue Dando ESC No boot Do Debian Nesse caso Você vai vendo Ele montando Está montando O seu de arquivo E começando ali Carregar os serviços Inclusive Olha que interessante Vou mostrar Acho que vale a pena Carregou já a rede Kali Linux Aí Perfeito Abrindo A gente já tem o modo Carregou o modo Texto do Linux Agora está carregando o X Ele usa o X.org Como X Agora carregando o Xfce Sobre o X Olha que legal Então Pede o usuário E pede a senha Digite aí Usuário e senha E entrou Olha que legal A vantagem dele É que ele é muito leve Também A gente tem o Linux É extremamente leve E rápido também Porque você não tem muito tempo Na parte Você está com segurança Você tem que estar tudo na mão E bem rápido Vou mostrar agora um pouquinho É legal Porque A partir daí A gente vai conhecer um pouco Do Xfce Também neste vídeo Lembrando O Linux Ele vai botar O modo texto dele Sobre o shell Daí ele vai carregar o X Do X.org E a partir dali O que ele vai A partir dali Ele vai carregar o X E sobre o X Ele vai carregar Um window manager Um gerenciador de janela E aqui a gente está vendo O Xfce Que é o default Que veio aqui com ele Olha que legal Você vai ter um menuzinho aqui Vai ter tudo organizadinho Então você vai ter favoritos Recentemente usados Todos os aplicativos Olha que legal Os settings aqui Aplicativos mais usados E aqui você vai ter Ele categoriza Isso que é legal Por utilidade Então você vai ter Primeira coisa Obtenção de informações Você vai ter análise de DNS Identificação de DS SPS Live Host Identification Network Port Scanners Para fazer um rastreamento De portas Também você vai ter Análise de rede samba SMTP Vários serviços Inclusive SNMP SSL Inclusive E vários aplicativos Para isso Depois Se vocês quiserem Mais sobre isso Como eu não posso trazer Muito no YouTube Eu posso até fazer um curso Depois Não fique no YouTube Mas sobre segurança Usando Kali Linux Que é bem legal Tem muita coisa Mas infelizmente Eu não posso trazer tudo No YouTube Aqui você vai ter Também Análise de vulnerabilidade Inclusive Com Nmap Tem várias coisas legais Aqui Também Aplicativos de web Você vai ter Tanto análise de CMS Você vai ter Tipo WordPress E coisas assim E frameworks Então você tem aqui WP Scan Inclusive Também Análise De aplicações De proxy Também Crawlers Diretórios Inclusive Para fazer rastreamento De websites Inclusive Detectando scripts Abertos Vulnerabilidade Também Scanner Olha que legal Cadáver Aqui Mas você tem Muitos aplicativos Interessantes Também Para banco de dados Aqui você vai ter O SQL Map E o SQL Lite A partir de aqui Para você Acesso rápido A banco Aqui Para quebra de senhas Inclusive Tem vários Aqui Quanto mais Potentes Os computadores Inclusive Os quânticos Melhor Tudo isso Trabalha Você acaba Reduzindo o tempo Praticamente Para zero Ataques Wireless Então você vai ter Tanto Ferramentas Bluetooth Quanto Wireless Aqui Engenharia Reversa Também Linguagem C Olha que legal Você vai ter Algumas Basicamente Todo Software Compilado É passível Na maioria deles De descompilar Então você Acaba voltando Pelo menos A essência Do software Aqui Explorations Tools Sniffing Aqui você vai ter Vários Interessantes Principalmente o Wireshark Que eu quero Depois priorizar Mostrar mais Ele Que é bem Interessante Roda Em todo O seu Personal Inclusive o Windows Aqui Backdoors Você vai ter Vários Aqui Para Backdoors Análise Forense Inclusive Quando você Trabalha mais Com segurança Alguns Tipos de Análise Forense Ferramentas De Reports Tem vários Aqui Muita coisa Interessante Quer dizer Que você Para instalar Manualmente Daria um Trabalho Imenso Aqui você vai ter O Cut Capt Você vai ter Vários Itens Interessantes Record My Desktop Inclusive Para gravar Tela Aqui Engenharia Social Alguns Kits De Ferramentas Também E Kali Offsync Links Repare Que daqui Pulou Para cá De 13 Para 42 Por que? Porque a gente não instalou Tudo Tem coisas Ainda Para instalar Primeiro Tem bastante Coisa Já na base De base Dele Mas o Kali Linux É muito Mais Completo Que isso Tem Muita Coisa Estou Trazendo Um Poquinho Para Vocês Só Para Ter Uma De Do Menu O que Vem Com Ele Aqui A parte De Settings Mostrar Um Poquinho Para Vocês Vai Ter O Settings Manager Tudo Aqui Configurado Inclusive Como a gente Viu no Web Mais detalhadamente Que é configurado Desktop Core Tudo Isso Vai Estar Aqui Disponível Acho Que nem Vale Pena Gassar Muito Tempo Com Essa Parte Só Para Mostrar Para Vocês Aqui Já É Um Nível Mais Avançado Tudo Aqui Se Sistema E Home File System Basicamente Padrão Você Vai Acabar Nem Usando Né Você Vai Usar Só Acabar Usando Mais Shell No Final Aqui Mas Está Tudo Aqui Toda A Parte De File System Do Linux Aqui E É Bem Muito Rápido Também Então Aqui Você Vai Ter Também Minimizar Todas Janelas E Restaurar Aqui Você Vai Ter Home Basicamente Ele Vai Abrir Você Vai Ter No O Scam Map .org O que ele vai Fazer Ele vai Fazer Um Network Mapping Então Ele vai Checar Todas As Portas Que Estão Aberta Olha só Tem 80 HTTP A 22 SSH E O servidor Dele É 45 3 3 3 2 156 A Porta Também Tem Uma Porta TCP Aberta 3 1 3 3 7 E Também Uma Porta Aberta 99 27 29 TCP Também Isso Aqui É O Exempelado Nunca Execute Um Port Scanner Em Nenhum Servidor Aqui É Um Exemplo Dele Mas Basicamente É Isso Então Você Pode Executar Sua Rede Local Inclusive Ele Detecta Qual Versão Do Apache Está Rodando E Qual Sistema Operacional Aqui Está Usando Ubuntu Apache 247 E Aqui Os Serviços Filtrados Então Você Vai Ter A 135 Filtrada A MS RCP Filtrada A Serviço Rodando Mas A Porta Tem Um Fire Tá Filtradinho Aqui Tá Então Só Para ter Uma Ideia De Shell Tudo Aqui Disponível Se Precisar Se Acessa Via Shell Também Aqui Você Vai Ter Workspace 1 e 2 Pode Trabalhar Com Mais Aqui Vai Abrindo Ora Você Saber Que Dia Que Você Tá Depois Ficar Madrugada Sem Dormir Conexões Aqui 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 É Caso Você Saiu Para Comer Alguma Coisa Depois Das 48 Horas Direto Daí Você Pode Deixar Em Locked E Aqui Basicamente Você Vai Sair Logout Reiniciar Tudo Isso Padrão Logout Restart Shutdown Suspended E Burned Sleep Hybrid E Switch User Tem Essas Opções Aqui Padrões E Tudo Aí Só Para A Gente Dar Uma Olhada Genérica Inicial Aqui Vou Mostrar Um Pouquinho Mais Dos Pacotes Que Vale A Pena Aqui Tem Todas As Aplicações Dele Só Para A gente Ter Uma Deia Do Volume Repare Que Não Está Aparecendo Nem Windows Nem Mac Não Tem Já Viu Em Algumas Outros Aqui A gente Está Usando X FCE Desktop Environment No Debian Está Usando Gnome Por Padrão Mas É Muito Rápido O X FCE É Bem Parecido Até Com Windows Você Vê Que A Posição Fechar Maximizar Minimizar E Close Embaixo Então Você Tem Tudo Aqui A gente Está Usando X FCE No Caso 4 14 Mostrar Mais Um Detalio E É Bem Rápido Você Vê Que A Máquina Voa Praticamente Mostrar Um Pouquinho Também Você Vai Ter Todas As Opções De Aplicativos Por Ordem Repare Que Para Ver A gente Vai Vendo Só que Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Trazer No Youtube Qualquer Coisa Coloco De Algum Outro Local Para Vocês Porque Aqui A gente Vai Entrar Em Pontos Que Já É Muito Mais Avançado Né Tá Você Vê Tem Muita Coisa Aqui Só Para Ter Uma De Aplicativos Que Vem Com Ele Olha Isso Aqui Eu Vou Mostrar Um Pouquinho Como Instalar Aplicativos Nele Olha Kali Linux Uma Opção É Usar No APT Direto Ele Não Vem Com Synaptic Tá Que Tem Uma Forma Mais Rápido Então Uma Opção É O APT Ou APT Get Se Você Quiser Saber Mais Sobre APT Ou APT Get Dá Uma Olhada Nesse Víde Que Vou Colocar Aqui Do Curso De Linux Tá Vou Colocar Um APT List Aqui Só Para Synaptic Mas Não Tem Synaptic Não Tá Com Ele Então Uma Opção Para Você Fazer Instalação Aqui Nele Você Faz O Seguinte Primeiro Sugestão Dá Um Sudo APT Update Prime Para A gente Começar Sudo APT Update Para A gente Atualizar Ele Vai Te Pedir A Senha De Super Usuário Vamos Fazer Já Aqui Só Para A gente Faz Uma Atualização Do Kali Com As Versões Tudo Já Está Atualizado A gente Acabou De Instalar E Agora A gente Vai Fazer O Que Instalar O Synaptic Que Vai Facilitar Bastante Claro Se é Usual Avançado Nem Precisa Disso Mas Só Para A gente Dar Uma Olhada Nos Pacotes Sudo APT Install Synaptic Pronto Enter A partir De Contar Yes Só Dá Enter Ele Continua Está Pegando Os Pacotes E A partir De Agora A gente Já Tem Uma Idéia Dos Pacotes No Menu Aquilo Que Estava Faltando Minha Sugestão Eu Vou Fazer Um Outro Vídeo Instalando Ele Completo Para O Menu Ficar Perfeito E Completo Para Instalar Manualmente Refazer Aquele Menu Agora Ficar Um Mais Difícil Então Eu Vou Instalar Só Carlinux Acho Que Vale A Pena Entrar Um Pouquinho Claro Sempre Olhando O Aplicativo Genérico Eu Não Vou Entrar Muito Na Parte Avançada De Segurança Porque Tem Coisa Que Não Posso Nem Mostrar Aqui No Youtube É Coisa Mais Avançada Mesmo Que Daí Qualquer Coisa Futuramente Vou Fazer Um Curso Inclusive De Outra Coisa Prontinho Então A partir De Agora A gente Já Tem O Gerenciador Aqui Ele Vai Mostrar Todos Os Pacotes Isso É Legal Porque Como Ele Já Não Tem Tudo Instalado Mas Ele Te Mostra Tudo Que Já Pode Ter Então Olha Que Legal De Dados Tem Um Monte De Opções Ainda Para Instalar E As Versões Debug Então Olha Só Amplia Um Pouco A Visão Sua Aqui Quantos Pacotes Desenvolvimento Olha Só Tem Muita Coisa Tá Aqui Dá Para Você Ficar Depois Eu Faço Vou Trazer Mais Em Vídeo Se Gostarem Deixa Muito Like Nesse Vídeo Escreva Se Quer Ver Mais Que Eu Trago Porque Repare Só O Tamanho É Só Desenvolvimento Tá Aqui O Que Tem Padrão Nele Aqui Tem Contrib Não Free Ainda Tá Tem Pico Blaz Tem Muitos Editores Só Para Mostrar Um Pouquinho Normalmente Eu Uso Vi Tá Eu Acho Gosto Mais Do Vi Mesmo Para Edição Mais Otimizado Mas Isso É Questão De Gosto Mesmo Pode Usar O Qual Você Gostar Mas Tem Emacs Inclusive Tem Muita Opção Aqui Education Você Vê Que Tem Muito Software Que Já Tá No Repositório Electronics Só Para Tem Tudo Isso De Software Tá Para Ainda Instalar No Kali Inclusive O próprio Gnome Eu Não Instalei Com Gnome Mas É Possível Também Games Tudo Isso Disponível Lembra Que A gente Instalou Synaptic Para Chegar Até Aqui Não Vem Com Ele Mas Isso Vai Facilitar Bastante Sua Vida Go Programming Language Language Graphics É Muita Coisa Mas Muita Coisa Para Você Pode Fazer Aqui Download Upgrade E Por Sessões Inclusive Você Tem As Opções Aqui Status Você Vem Todos Os Filtros Tem Aqui Arquitetura Inclusive Você Pode Filtrar Por Arquitetura Tem Muitas Opções Lembrando Que Aqui A gente Usou Synaptic Agora A partir De Agora Eu Vou Exit Fechando Terminal E O Synaptic Já Fica Disponível No Menu Para Você S Y Ele Já Vai Synaptic Package Manager Vai Pedir A Senha Porque Ele Vai Rodar Para Instalação Como Super Usuário E Prontinho Está Tudo Na Mão A 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 O Kali Linux Já Tem Uma Primeira Impressão Aquela Sua Opinião Que Você Achou Do Vídeo Compartilha Bastante Vê O que Você Quer Ver A Mais Se For Possível Trago No Canal Então Vimos Kali Linux Muito Legal Genérico Tem Muita Coisa Mais Vou Instalar Ele Completo Com O menu Inteiro Que Já Fica Uma Coisa Mais Avançada Mas Pelo Menos O Primeiro Deixe Like Compartilha Escreva Aí Você Quer Ver O Que A Mais De Segurança Que Futuramente Talvez Eu Trago Um Curso Mais Focado Em Segurança Não Se Se Ainda Eu Vou Conseguir Subir No Youtube Mas Importante Então Quanto Mais Você Vai Estudando Segurança Você Vai Pegando Os Conceitos Porta De Roteamento Porta Rede Tudo Isso Gradualmente Eu Vou Trazendo No Canal Também Complementando Que Vale Muito A Pena É Uma É Uma Bem Legal Segurança DTI Para Quem Gosta É Uma É Muito Interessante Então Muito Obrigado Continuem Agora Com A Parte De Instalação Do Kali Linux Até Kali Linux 2020 4 Installer A GENTE Vai Criar Uma Máquina Virtual Para Instalação E Essa Instalação Vai Estar No Final Do Vídeo A GENTE Vai Já Pular Para Desktop Para Dar Instalar Eu Vou Colocar Kali Linux No Nome Da Máquina Já Está Detectou Linux Continuar 2GB De RAM Disponível Continuar Criar Um Disco Virtual E Vou Colocar Um Disco De 128 Assim Dá Para Instalar Tranquilamente Lembrando Que o Kali Linux Ele Trabalha Com Vários Tipos De Window Manager De Gerenciador Desktop Então A A Gente Vai Instalar O Padrão Dele Aqui Legal Então Agora Vou Configurar Na Minha Máquina Na Parte De Settings Configuração Para Ele Bootar Com O DVD Do Kali Então Vem Storage E Seleciono Aqui O Meu Disco De Boot O DVD Do Kali Linux Então Agora Eu Vou Configurar Aqui No Settings Para Bootar Com O DVD Do Kali Linux Vem Aqui Storage Você Vai Selecionar Seu Disco E Adicionar O Disco Desktop Kali Linux 2020 4 Escolher Ok A Partir De Agora O Boot Ele Vai Fazer Com Kali Linux Ligando A Máquina Se Tiver Um Computador Real Basicamente Você Grava Um DVD Ou Cria Um Pendrive De Instalação São Duas Opções Tem Aqui Como Criar Pendrive E Gravar DVD Grava No Seu Próprio Sistema E A Gente Vai Instalar Kali Começando A Partir De Agora Então Aqui Nós Temos Então Chegamos Na Instalação Do Kali Linux A Gente Vai Ter A Instalação Gráfica Repare Que Segue Bem A Instalação Do Debian A A Gente Já Viu A Instalação Do Debian Bem Parecido Então A A Instalação Gráfica Do Kali Linux É O Padrão Basicamente Vai Ter Um Install Que Com Síntese De Voz Segue Bem O Debian Tá Aqui No Card Também A Instalação Do Debian Para Vocês Caso Vocês Tenham Interesse Vamos lá Instalação Gráfica Selecionando E Começando A Instalação Do Kali Linux Aqui Ele vai Fazer Montando Os Arquivos Para Instalação Carregando E Aqui Basicamente Segue A Instalação Do Debian Mesmo Kali By Offensive Security Então Vou Colocar Inglês Como É Um Linux Mais Segurança Tá Eu Vou Colocar Em Inglês Aqui Onde Você Tá Então Vou Colocar Brasil Pode Ser Inclusive Olha Interessante Só Para Um Comentário Aqui Outros O Brasil Nem Está Na Lista Mas O Brasil Nem Colocam Na Lista Para Ver Quanto A GENTE Tem Que Evoluir A Partida Security No Brasil Muitas Empresas No Brasil Acabam Negligenciando A área De Segurança E Nós Tivemos Vários Tipos De Acessos Não Devidos Esses Últimos Anos Justamente Devido A Não Investimento Em Profissionais De Segurança Acaba Tudo Sendo Muito Terceirizado Mas A base Da Segurança Não É Conhecida Principalmente Por Funcionários Quando Você Fala De Segurança Da Informação A Gente Tem Trabalhar Não Só A Parte De Hardware A Parte Física Mas A Parte Também De Inteligência A Parte De Funcionários Engenharia Social Tudo Isso Faz Parte Da Segurança Também Inclusive Eu Tenho Formação C.S.O. Que É Um Chefe Of Security Officer Então Que é Um Profissional Para Trabalhar Com Segurança Bem Interessante É Que Eu Não Posso Trazer Muita Coisa No Youtube Mas Tem Muita Coisa Importante E Eu Vou Trazendo Pírolas Coisas Pequenas Nos Vídeos Configura Sua Rede Então Seu Hostname Eu Vou Deixar K Ali Mesmo Aqui Domínio Continuando É Bem Igual A Estalação Do Demia Eu Vou Colocar Aqui O Novo Usuário Você Coloca Seu Nome Completo E Daí Ele Vai Pegar O Senha Forte Letras Números Caracteres Especiais Maiúsculas E Minúsculas Aqui Configuração De Relógio Como Ele Acaba Fechando Tira O Brasil Fora Eu Deixar O Padrão Mesmo Agora A gente Vai Ver A Parte De Discos Na Instalação Que Eu Vou Fazer Como É Uma VM Nova Eu Vou Trabalhar Aqui Com Esse Guide A Instalação Guiada Disco Inteiro Na Do Debian No Vídeo Debian Instala Em Português Então Tem Toda Essa Instalação Em Português Caso Você Queira Ver Como Fica Em Português Basicamente É Guiado Usar O Disco Inteiro E Aqui Ele Já Vai Sugerir Para Utilização Do Disco E Ele Vai Fazer Um Particionamento Você Tem A Opção De Todos Os Arquivos Em Uma Partição Separar A Dia Usando Office Por Exemplo Né É O Navegando Na Internet Aqui É Importante É Um Linux Super Importante Para Quem Trabalha Com Segurança Da Informação E Se Quiser Uma Coisa Mais Avançada Em Linux Então Deixei Ele Sugerir Tá Tá Tudo Numa Partição Só Então Ficou Na Partição Primária Este T4 No Barra E A Partição Ele Criou Uma Partição Lógica De Swap Tá Ótimo Porque Eu Preciso Agora E Continuar Depois Eu Vou Mostrar O Live Né Basicamente Live CD É O Boot Igual Porém Você Vai Botar Se Instalar Né Então Write Change To Disque Né Escrever As Mudanças No Disco E Continuar Então A Instalação Do Sistema Base Né Então Vai A A A A Todas As Libraries Do Linux Sendo Carregadas E Copiadas No Seu Disco Tá No Computador Real Isso Estaria Sendo Copiado Na Sua HD Então É Bem Interessante Então Vale A Pena Sim Se Você Trabalha Com Segurança Da Informação Você Ter Um Ou Pelo Menos Um Live Um DVD Live Um Pendrive Live Dele Justamente Para Fazer Testes Em Sua Rede Testes Avançados Que Muito Importante Lembrando Que Todo Teste Normalmente Você Tem Que Ter Autorização Da Empresa Ou Mesmo Se Você Encontrar Alguma Coisa Você Relatar Que Encontrou Na Verdade A Responsabilidade É Da Empresa Em Manter Seguro Também A Informação Tá Sempre Lembrando Do Hacking Ético Fazendo Os Testes E Penetration Em Seus Sistemas Antes Que Outros Façam E Descubram Alguma Coisa Isso É Muito Importante Todo O Processo De Segurança Desde Desenvolvimento Da Rede Isolada Tudo Do Desenvolvimento Permissões De Acesso A Usuários E A Programadores No Sistema Usuário Com Permissão De 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 atualização de servidores, tudo isso faz parte da política de segurança da empresa. Eu já passei por quantas? Umas cinco, várias, mais de cinco, com certeza, auditorias, né, de grandes auditores aí de tecnologia, como empresas que fazem auditorias multinacionais, como era diretor de TI, eu passei pela auditoria, né, na gestão aí de TI de empresas multinacionais. Então, realmente, não é pouca coisa, né, você tem que ter toda a parte de logs, documentação e políticas em seu sistema. Então, o Kali Linux, realmente, como ferramenta, é muito bom para você ter esse conjunto de ferramentas para análise de segurança. A gente vai ver algumas, né, nesse vídeo, do Kali Linux especificamente, lembrando, né, que todas essas ferramentas, ou a maioria delas, você tem no Debian também, tá? Só que o Kali Linux, ele já te entrega o pacote pronto, né, você não tem que ficar instalando manualmente muita coisa. Então, já vem uma grande quantidade aí de sniffers, de pentests prontos para você, né, e várias outras coisas importantes aí para a segurança de sua rede. Então, instalando aqui, daqui a pouco já vai terminar, né, e você já viu ele em si, e aqui está mais no final do vídeo. A partir daí, depois ele faz o boot e começa a perguntar algumas coisinhas, né, adicionais para a configuração. Deixa ele terminar e a gente já continua a partir de agora. Quase finalizando, tá? Eu tenho que copiar, são bastante, são vários pacotes, né, de instalação, o Python sendo instalado também, já. Agora a imagem do Kali, né, a MD64 sendo copiada e descompactada. Quase finalizando, tá? Lembrando que o Linux, ele tem um gerenciador de boot, normalmente, normalmente o Debian vem com o Group, tá? E o Red Hat e as distribuições vem com o Lilo. E aqui a gente tem, vai ser instalado o Group, né, no setor zero do disco, para a partir do momento que ele encontrar esse boot manager, ele vai fazer o carregamento da imagem do Linux, né? Lembrando que o Linux é o sistema operacional nosso, né, e o Linux, a partir daí, vai trabalhar com uma série de módulos, né, no kernel para poder acionar cada um dos itens da máquina. Por exemplo, você vai ter um módulo que já vem compilado nele, né, para acesso ao monitor de vídeo, por exemplo, mouse, teclado, tudo isso. E quando você precisa de alguma coisa, por exemplo, um óculos 3D, alguma coisa a mais, normalmente o Linux não entende isso, então você pode ir adicionando módulos para que ele consiga trabalhar com aquele hardware específico. Então, hoje os Linux mais atuais já vêm com a maioria dos módulos aí para as máquinas novas, né, e mais atuais. Mas se você estiver trabalhando uma coisa muito específica, né, uma placa nova, assim, uma coisa muito específica, você pode ir adicionando, né, módulos no seu kernel do Linux para isso. Então, ele está agora copiando ainda, né, está quase finalizando a instalação. E daí, depois a gente já vai para o vídeo em si, né, que vocês já viram, tá, no começo do vídeo, que é a parte já das ferramentas e um review, né, básico do Kali Linux. Configurando o apt, gerenciador de pacotes, e agora instalando os pacotes, tá. Então, ele tinha instalado a base, agora começa a instalação dos pacotes. Chegamos aqui, a gente vai ter algumas opções de Window Manager, tá. Então, o default que ele vem é o XFCE, tá, então é o do Kali, é o Desktop Environment Default. Lembrando que o Linux, ele trabalha com o modo gráfico, que seria o X, né, ou o Xorg, 6, 8, 6, tem várias, a base é o X, tá. E em cima do X, ele trabalha com um Desktop Environment, né, um Window Manager. Então, ele vem com o XFCE Default, então eu vou deixar o Default dele, também funciona com o Gnome, e com o KDE Plasma, e alguns outros, inclusive, tá. Eu fiz o Gnome e o KDE, tudo isso, no Debian, então eu não vou mostrar no Kali, mas tem no vídeo do Debian, Debian com KDE Plasma, Debian, né, com o Gnome padrão. Então, é aqui, então você vai, eu já vou deixar tudo padrão, tá, coleção de tools, a Top 10, né, as populares, o Default, e tem o Large, tá, que é uma seleção de adicionais. Isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Esse vídeo eu quero ser bem objetivo pra quem quer aprender, então eu tô deixando tudo Default, tá, assim você vê como seria a instalação Default. Basicamente, 1911 arquivos, então, acelerar agora, né, não precisa ficar vendo isso, então, 10 minutos, deixa ele rolar, a gente já vai pro final agora no vídeo, tá. Basicamente é isso, você vai ficar ali contando e andando a barrinha. Então, aqui é a instalação do GRUB, tá, então ele chegou aqui, ó, é, instalar o GRUB, Bootloader, aqui você vai ser na partição 0, né, aqui vai ser no setor 0, pra fazer o boot com o Linux. Instalar sim, né, continuar. Aqui, basicamente, o disco, você escolhe, né, aqui e continuar. Agora, continuando, já a instalação do GRUB, a partir daí já é possível fazer o boot, né, ele vai identificar o VM Linux, que você vai fazer o boot e ele já fica tudo configurado pra bootar. Lembrando que a gente tá fazendo a instalação num VirtualBox, tá, você pode criar um DVD de live ou mesmo um pendrive, pra você levar, né, Se você, é, não quiser ter ele instalado. Então, você pode também deixar ele num computador próprio, na sua rede, pra, pra isso. Mas lembrando que sempre o Kali Linux é um Linux bem mais avançado. Então, pro pessoal que trabalha mais com redes, na parte de segurança, né. Então, continuando a instalação. E é legal porque, um detalhe, repara que ele já tá instalando, né, o VirtualBox Guest X11. Então, ele já, é, detectou que tá num VirtualBox e tá instalando já o software necessário, pra otimização, inclusive. Isso é um detalhe bem interessante, aí, dessa distribuição. Agora, tá fazendo a parte, já de updates, né, init RAMFS. Inclusive, ele tá usando um RAMFS, né, usando parte da memória, aí também, como sistema de arquivo. Isso pode facilitar e otimizar bastante o desempenho. Eu indico um RAMFS, principalmente, quando você tá trabalhando com um servidor de alto volume, né. Tem algumas coisas, por exemplo, cache do PHP, essas coisas, você pode colocar na sua RAMFS. Principalmente, seções, né, arquivo de seções, se você quiser otimizar bastante. Claro, né, o RAMFS tem o seguinte ponto. Se a máquina botar, né, ela, você perde a RAM toda. Mas, se uma máquina tiver fonte redundante, tiver bastante estabilidade, você pode otimizar muito o desempenho de disco, né, fazendo um disco na RAM. Aí, instalação completa, tá? Agora, é hora de botar o Kali Linux. Vamos lá, continuar botando o Kali Linux. A partir de agora, né, tá no vídeo, já, é... A gente vai ver o boot, mas já vai começar a entrar no vídeo que você já assistiu, né, do desktop. Então, desligando aí, ó, ele usa o Xorg, né, o Xserver, pra modo gráfico, tá? E já tá desligando, ó, inclusive, Debian ali, ó, tá vendo? Você vai precisar o Linux 419 Debian. Primeiro boot do Kali Linux sendo executado. Primeiro boot do Kali Linux. 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 O que é isso?